Um monte de perguntas e tal, mas sendo bem objetivo mesmo, eu vou fazer bastante perguntas de gravidez aqui. Não sei, você tá grávida a primeira vez, né? Primeira vez, bem grávida ainda. Bem grávida. Como é que você tá se sentindo aí sendo mãe? Grande, né? Me sentindo muito grande. Ah, tô muito feliz, né? Você sabe, tô emocionadíssima e ansiosa e tudo que uma mãe de primeira viagem pode sentir. Eu acho que eu tô em choque também. Mas é isso. Muito feliz, né? Muito feliz. E tem uma coisa que eu queria saber, até a Mari também parece que queria saber. Ok. Por que você queria ter uma menina? Não é nem que eu queria, assim, eu me via mais mãe de menina. Não sei, eu tinha uma vontade, assim, não sei se por eu ter crescido numa casa com muitas mulheres e tal, e pela minha relação com a minha mãe. Então eu acho que tudo na vida me inspirou um pouco a querer ser mãe de menina. Mas eu acho que eu também adoraria se eu tivesse um menino, assim, não é nem... Entendi. É mais uma questão, assim, de uma coisa que, sei lá, eu idealizava que eu ia ser mãe de menina. Não sei, uma coisa que vem de dentro, assim. Aconteceu. É, eu sei como é que é. Eu também, eu me imaginava também pai de menina. É, você é muito fofo. Eu queria ter uma menina. Mas, sei lá, mano, eu acho que, tipo, tem a ver também com a vida mesmo. Parece que vem, assim, a criança que tem a ver com o que você precisa, né? Não sei. É, eu percebi isso. Ainda mais agora que eu tô ansiosa pra conhecer ela, né? Não sei se ela vai... Eu tenho a impressão que ela vai ter bastante de mim, assim. Então, eu queria isso, sabe? Eu queria, tipo, ver ali a cria com a minha cara, assim, não sei. Entendi. Mas você sabe que vai vir meu xerox, né? Talvez não. Pelo ultrassom que eu vi última vez, talvez não. E vai lá, qual que é a parte mais difícil de ficar grávida? Meu Deus, que pergunta difícil. Não sei. Eu acho que estar grávida é uma coisa que nem toda mulher tá preparada pra isso. Eu acho que nenhuma, velho. Até as que se preparam pra engravidar. É um processo tão maluco que nem você entende o que tá acontecendo com você. E eu também tive que me abdicar de vários hábitos que eu tive a vida inteira. Então, essa coisa de transformação 100%, tá ligado? Eu acho que é isso. Você deixa de ser você mesmo. Eu achava que isso era meio loucura, né? Até agora.